O que você faz com aquele medicamento vencido, ou aquele medicamento que está inutilizado porque já terminou o tratamento de saúde? Muitas pessoas ainda têm dúvidas. Infelizmente, há pouca informação para a população. Mas você sabia que já existe em Cacoal pontos de coletas para que esses medicamentos sejam descartados de forma correta? Fica guardado. Só joga fora. É, tem vez que joga fora. Aí um dia nós até perguntamos ao homem da farmácia e ele se pegava, né? Ele falou, mas fica difícil para dar para os outros também, né? Mas a senhora sabia que agora existe ponto de coleta para descartar esses medicamentos? É? Que bom. A senhora não sabia? Não, não sabia não. Agora então vai ter um lugar para descartar, né? Que bom, é ótimo. Então, geralmente a gente descarta, né? A forma mais prática que a gente sempre tem é o lixo, né? Mas o senhor sabia que agora em Cacoal existe pontos de coleta para descartar esses medicamentos? É, eu tinha noção assim. Antigamente, quando a unidade mista funcionava bem aqui em frente, a gente às vezes trazia aqui. Agora a farmácia é uma boa notícia, com certeza. Agora então, desculpa. O melhor do que jogar indevidamente no lixo, né? Agora então, o senhor já sabe, o descarte vai fazer o descarte correto. Sim, com certeza. A gente, geralmente não, a gente ia mentir que a gente pega e joga no lixo, né? E vai jogando. Quando é um remédio que a gente comprou, igual no caso, que eu comprei muitos remédios, que a minha ex-mélia era muito doente, então, estava tudo remédio bom, eu peguei, juntei uma sacola, levei e entreguei lá no euro, né? Porque teve muitos remédios que serviam para muitos pacientes que estavam lá. E esses remédios, o restinho, vai jogando fora. Mas o senhor sabia que agora tem um descarte correto para esses remédios? Não, estou sabendo agora. Não, a gente quer. Na farmácia, tem farmácia, tanto a farmácia droga FAB quanto a farmácia açuda, agora são pontos de coleta para esses medicamentos. Então, muito obrigado pela informação, que daqui para frente, eu moro bem aqui pertinho, já venho para a açuda trazer. A farmácia açuda é o ponto de coleta que garante que seja feito o descarte de forma correta e consciente desses medicamentos. Para aderir à campanha, basta você vir até a farmácia com os medicamentos vencidos e inutilizados e depositar nesse recipiente. A campanha foi uma iniciativa da turma de enfermagem do Senac, aqui de Cacol, uma boa iniciativa e algumas empresas aqui de Cacol aderiram. Entre elas, a nossa empresa aderiu pela questão realmente da consciência ambiental. Há muitos anos, a empresa já dá o seu destino correto aos seus medicamentos vencidos e resíduos também provenientes da atividade. E é importante que a população se conscientize disso, que realmente descartar seu remédio na pia, no vaso sanitário ou encaminhar para o lixo não é uma boa atitude. Então, estamos aí aderindo, fomentando essa campanha, também com a imprensa local, para que realmente haja essa consciência, para que se destine o lixo, o resíduo hospitalar, o resíduo que é tóxico ao meio ambiente, para o lugar correto. E a farmácia, ela faz esse encaminhamento. Basta trazer aqui na empresa, a gente faz o encaminhamento para empresas que realmente vão dar a finalização desse produto. O Brasil é o sétimo país que mais consome medicamentos no mundo, mas existe pouca legislação referente ao correto descarte de medicamentos vencidos ou sem uso. Seu Romeu ainda explica os riscos de manter esses medicamentos em casa. Esse medicamento em casa, onde tem criança ou pessoas de idade, ainda corre o risco de intoxicação por estar tomando o remédio vencido ou de forma errada. Agora cabe, então, a conscientização da população para fazer o descarte correto. É verdade, nesse momento a conscientização é importante, até porque não é, não tinha assim um local para isso, né? Então a gente está despolonizando e que as pessoas se conscientizem e criem esse hábito realmente de descartar o medicamento nos locais apropriados. Saiba agora quais impactos ambientais e sociais de descartar medicamentos em lixos comuns. Os medicamentos têm substâncias que podem ser tóxicas ou se tornar tóxicas após sua decomposição. Quando jogados em locais inadequados, como lixo ou sistema de esgoto, os medicamentos contaminam a água e o solo, podendo afetar peixes e outros organismos vivos, além de pessoas que bebem dessa água e consomem ou se alimentam desses animais. O procedimento também coloca em risco pessoas que entram em contato direto com o resíduo, como garis e catadores.